Copa Libertadores da América de 96, Carlos Miguel levantou e Jardel sempre de cabeça colocou entre as pernas o goleiro Ronaldo Giovanelli. Ô Ronaldo, que feio, dava pra pegar! 1 a 0 Grêmio contra o Corinthians. Danley, hoje deputado, cobrou o tiro de meta, a bola viajou, viajou, o Alexandre Lopes falhou. E Paulo Nunes não perdoou, 2 a 0, hein? E o Zé Ferreira Neto dizia que Alexandre Lopes era o novo Luiz Pereira. E teve mais, depois do escanteio, Jardel apareceu novamente, mas essa dava pra pegar de novo, ô Ronaldo! Fim de jogo no Pacaembu, Corinthians 0, Grêmio 3, o Ronaldo entregou o ouro.